Pro Caio, olha a chance, olha a chance, vai pintar, chegou bem demais o goleiro Gabriel Tava o Nogue pro ela, perna esquerda, partiu, bateu, no travessão No travessão pra levar, olhou pro Hugo, foi pra cima, pra cima do Robinho, foi pra cima, trabalhou, fez levantamento Quem é que sobe? Subiu de cabeça Tava subindo, ali o Matheus, mas tranquilo, tranquilo pra goleiro, pra defesa do Fabrício Que já sai jogando contra-ataque, lá vem pra cima, com a gente, tá autorizado, partiu, pé na direita, levantamento A bola vai para, a equipe do Jaraguá, tira de cabeça de novo o café, o café já ligou, já pega de novo ali Vem sobrando de novo, o Nogue tá com ela, trabalhou, tá na meia cancha, o Nogue vai girando Inverteu a bola, trabalha lá atrás, pra equipe do Novo Almutu, que vem chegando ao levantamento Bobioli, o gol! Gol! Do Azulão da Massa! Hugo, número 7! Você faz os corações da torcida do Mutu transbordarem de alegria! Você é o gás da coca, meu garoto! Tá aberto o marcador, o que eu falei que ele tava abusado Tiago Pim chegou rasgando, ganhou, dominou, lá vem o Jaraguá, Tiago Pim levou bem o fuzilou, bateu! Saiu pra fora, o Tiago Pim foi levando, foi levando, aonde deu ele, bateu a bola, saiu pra fora, quase, quase O, autorizou, apontou, foguetaço! Aí, tava bem no lance, ali, assistente Fernanda, marcando o escanteio, pra equipe do Gavião da Serra, que vai cobrar Aí, o Jaqueta, o Jaqueta, o Jaqueta, o número 7, o levantamento, posicionamento, cruzou, quem é que sobe? Tava subindo ali o Amu e cabeçou pra fora! Chegou, e chegou com perigo, a equipe do Jaraguá, o Gavião da Serra, você confere no replay O Viva sobrou, olha o Jaraguá! O Tyson desarmou no momento exato! Tava chegando o Gavião da Serra, quase, quase, quase Vem chegando de novo, lá vem, botou na correria Pro Jaqueta número 20, invadiu a área, limpou bonito Vem trabalhando, cruzou, olha o gol! 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 Felipe número 18! Você é demais! Você faz os corações da torcida do Azulão da Massa transbordarem de alegria! Você é o gás da coca, meu garoto! numa jogada do valioso, lá vem o Chutobo de novo que pano